Olá, tudo bem? Hoje eu vou iniciar um novo trabalho, uma toalhinha de renda turca. Vou usar a linha Mercer 40 da corrente, nesse pão rosa, uma agulha ponta grossa e essa haste que tem um centímetro de largura aqui, uns 15 centímetros de comprimento. Depois, ao longo do trabalho, eu vou trocando a haste. Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Aqui está, coloquei em torno de um metro e meio de linha. Vou fazer o anel mágico desta forma. Vai ficar esse X aqui, vou colocar a agulha aqui embaixo do X. E vou passar a linha por baixo da agulha. Bem, esta é uma das formas de fazer anel mágico. Nos meus trabalhos, eu ensino outros tipos, tá? Então, se você tiver dificuldade, entre em contato que eu vou explicando melhor. Pronto, agora, vou fechar um pouquinho aqui e vou cortar essa pontinha. Desta forma está ótimo para começar o trabalho. Agora, eu vou colocar aqui o palitinho. O meu palito, minha haste, sempre tem uma parte um pouquinho mais fina, porque na hora de tirar os pontos, sai mais facilmente. Essa parte é um pouquinho mais larga, tá? Então, vamos lá. Vou posicionar assim, olha. Estou segurando a maior parte do anel e coloquei o nó bem perto aqui da base. Vou deixar apenas um pequeno vão aqui para passar a agulha. A linha está aqui por cima. Vou começar a fazer o primeiro ponto, colocando a agulha aqui por trás. E passando dentro do anel mágico. Vou prender bem aqui. Vou pegar essa linha e vou contornar em volta da agulha. Vou segurar, ajeitar a linha e vou puxar devagarzinho. E assim ela não enrosca. O nó já vai se formar ali bem na base. Novamente. Linha por cima, agulha bem, passa embaixo da haste, contorna a agulha. Eu vou colocar... Trinta pontos aqui, tá bom? Então, vou fazer uma parte e depois eu vou avançar, porque os pontos são todos iguais. Para o vídeo não ficar muito extenso. Sempre apertando bem e colocando o ponto bem juntinho ali da asa. Mais uma vez. Contorna, passa embaixo do palitinho e leva pra lá. Às vezes, eu faço desta forma, olha. Passo embaixo da haste, contorna e trago a linha pra frente. Isso não altera em nada o trabalho. Às vezes, eu vou fazer desta forma. Contorno e levo ali atrás. Não muda, tá bom? É uma forma de trabalhar. O importante é que o nó fique bem feito e bem preso aqui na base. A forma como você vai conduzir o fio aqui, olha. Que vai trazer aqui pra frente. Ou se você vai levar lá atrás, não muda em nada. Cada pessoa, né, que está confeccionando vai encontrar o melhor jeito. Então, vamos seguir mostrando mais um pouquinho. Olha, contornei, vou levar lá atrás. É sobre isso que estou falando. Coloco a linha aqui em cima, passo aqui dentro. Passo embaixo da haste, contorno. Prendo bem e faço o nó ali na base do palitinho. Vocês vão ficando todos iguais, bem uniformes. Vamos fazer mais um pontinho. E vamos seguindo. Trabalhando aqui pra colocar os 30 pontos na haste. Linha aqui por cima, vem com a agulha, passa dentro do anel mágico, pega a linha, contorna. Puxa a agulha. Então, eu vou seguir aqui com mais um ponto e mostro já os 30 pontos colocados, tá bom? Então, é só ir repetindo até finalizar. Bem, aqui eu já tenho 27 pontos. Vou fazer os 3 pontos restantes e fechar o anel mágico. 28º. 29º. E o último aqui, o trigésimo. Olha só como ficou. Todos os pontos bem feitinhos ali. Agora, eu vou colocar... A minha haste assim, olha. Um pezinho pra vocês. E vou puxar um pouquinho do anel mágico aqui pela ponta mais curta. Já fechei uma parte. E agora, eu vou completar fechando totalmente. Vou colocar o polegar aqui e vou puxando devagar e fechando o miolinho. Pronto. Tá bem fechado. Agora aqui, eu vou dar o nozinho pra finalizar. Primeiro nó. É bom dois nozinhos, tá? Pra ficar bem firme e não ter risco de abrir, de se soltar. E aí, você perde seu trabalho. Agora, eu vou cortar aqui bem curtinho. Bem rente. Se você quiser passar um pouquinho de cola, você passa pra ficar mais seguro, tá bom? Mas, desse jeito, não tem perigo. Seu trabalho não vai se soltar. Então, agora, olha. Está pronto o miolinho. Nós vamos seguir a próxima aula, começando os primeiros pontos aqui do trabalho. Lembrando, então, que estou usando aqui a linha Mercer 40 da corrente. E já tenho o comecinho do trabalho pronto. Então, até a próxima aula. Acompanhe por aqui. Vocês vão receber todos os conteúdos dessa série. Um abraço, tudo de bom.